Deitado e vejo a foto de quando criança Ficávamos tão bem naquelas roupas de pirata E toda vez que vejo a foto vem aquela lembrança Tem um dia que tiramos aquelas fotos tão raras Eu tô odiando tudo mesmo que me deu um oi Sou a pessoa babaca que sente prazer em desconhecer O mundo ilusora, essa matrix que vocês querem sofrer Já perdi tudo nessa vida e tudo que eu queria era fugir Eu vou ser umas bebidas pra bem longe daqui Andaremos naqueles trilhos de mão doidas até o nosso fim Ainda lembro dos teus beijos E a tempestade que vem e traz o medo Entenda que eu já nem existo Vai, Max, retorne o tempo Mas cuide de si mesmo Com sete tudo Rachel atuava bem naquele fosso espetáculo De pessoas com expressões e sorrisos falsos Ela exclama Vem meu Ariel Cumprisse todas as minhas vontades Como que voastes esse céu Que clama raiva e tempestade Tu me prometeu que a liberdade que eu cobiçava consequentemente Seria meu em troca desse mar de alma que com medo em fé Me escureceu e veio transformar esse parque em brasa que com o vento se perdeu O tiro te acertou e você nem deu conta A espada atravessou e você sentiu nada Teu amor foi embora e você nem perguntou Que os dias amanhecem você nem levantar A bomba explodiu e você nem viu clarão Veneno tá na veia e você não quer curar Teu amor foi embora e você nem percebe Que os dias amanhecem e você nem acordava As cores foram embora e você nem se pintou O açúcar foi embora, levou todo o sabor Tristeza, pois um véu em você te secou Agora todos foram embora, só você se ficou Depois que arde o corte sempre alivia Enquanto os meses vão passando anestesia O tiro te acertou e você nem deu conta A espada atravessou e você sentiu nada Teu amor foi embora e você nem pergunta Que os dias amanhecem e você nem levantava A bomba explodiu e você nem viu clarão Veneno tá na veia e você não quer curar Teu amor foi embora e você nem percebe Que os dias amanhecem e você nem acordava Que os dias amanhecem e você nem acordava